Rapaziada, primeiro evento, primeiro arrancadão nosso com o vilão, mano Ah, mano, pra vocês que são inscritos aí, velho, acho que vocês devem estar curtindo muito esse vídeo, mano Primeira vez que a gente vai largar com o vilão Foda-se, mano, vamos que vamos O bichão tá bom já, não tá, tá precisando dar uma largada Vai, fi, cola no vilão aí, vai Dá aquela choradinha Você sai pra casa com caneta, camiseta, boletão, adesivo e caneta Vai, 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 vai Mano, tá todo mundo desafiando o vilão aqui Quero andar com o vilão, quero andar com o vilão Ah, e aí agora, hein Firmeza ou não? Bom demais? E aí, nego? Cadê o biel? Cadê o biel? Aqui, galera, ali é um S3 ou uma 3? RS3 RS3? Aí não tem jeito, é 4x4 Aí não vai, aí passa vergonha Aí passa vergonha Rapaziada, vamos fazer o seguinte Eu não queria alinhar o vilão Eu não queria vir aqui hoje no evento que a gente tá Já faz uns vídeos que a gente tá nesse evento aqui Eu não queria pôr o vilão pra andar, tá ligado? Por quê, mano? Porque o vilão, ele tem um nome a zelar O que 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 acontece, mano? Ele tá com problema na bomba de alta Ele não tá bom como ele poderia estar E tem outra, mano, ele não tá com pneu bom pra tracionar Só que a gente tá aqui no evento de arrancada, rapaziada Todo mundo tá buscando o vilão, tá ligado? Todo mundo quer alinhar contra o vilão Ó, já achei um golfinho ali Vamos, vamos timar ele já Então vamos fazer o seguinte Já faz tempo que eu tô devendo um vídeo pra vocês Do vilão arrancando no canal Já faz tempo que vocês me perdem Já faz tempo que eu tô devendo pra mim mesmo, mano Um pega com o vilão, tá ligado? Porque eu nunca tirei o... Ah, eu tirei um rachinho ou outro no começo do canal Depois foi só B.O. aí, nananã E agora, mano? Hoje chegou o dia Da gente ver como é que tá o vilão Se ele tá mais ou menos, se ele tá bom Se ele vai dar pau em alguém, se não vai, mano É isso aí, mano Tomar pau, tomou, faz parte O vilão é o meu carro que eu montei É um carro que, tipo assim Dá uma humildade mesmo Não é pra ser o melhor Quer dizer, a gente tenta, né? Mas vamos ver o que que dá, mano O vilão é o carro que eu montei, mano Eu montei o motor Se você acompanha o canal, mano Você tá ligado que eu peguei esse carro sem motor E eu fiz tudo, mano Eu fechei o motor, eu montei inteiro Então hoje, vai ser bem dizer É prova de fogo mesmo, tá ligado? Vamos buchar... Ô, vamos buchar os pneus dele ali, não? A gente vai buchar os pneuzinhos dele aqui Pra dar um pouquinho mais de tração Porque, mano, o meu pneu tá ruim Tá ruim pra caralho Tá menos de... É, tinha que colocar o traseiro na frente Ilumina aqui, então Pronto, seis Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu umas 12 libras, tá? 12? É Preciso pôr menos, senão Ó, vamos dar aquela murchadinha, né, mano Porque, pelo amor de Deus Não dá pra mim pra gente passar vergonha aqui Ficar lixando o carro na largada Ó, contra quem que eu intimo lá, mano? Gol, Jetta Vamos primeiro num golzinho Golzinho Gol, gol, gol É o Golf branco Vamos lá, vou chamar o Golf Vamos lá, rapaziada Ah, e tem o Denis da Team Service também Se vocês acompanham os meus... Se vocês acompanham o meu canal Aí vocês estão ligados Que tem vários vídeos Que o Denis da Team Service Ele tem uma 320 E ele tá querendo acelerar com o vilão, mano É hoje que a gente vai acelerar Ô, já pensou tomar a pauta 320 do Denis, mano? Ah, não toma, né? Ah, não toma É que ele tá falando que... Meu Deus Ô, Denis, não Mas não toma, não Se você fez alguma coisa E fazer eu passar vergonha no meu vídeo, mano Você tá ferrado comigo depois, hein É você mesmo que eu quero Agora tá bem puxado Quer esperar um pouquinho? Tá bem puxado Espera um pouquinho que eu vou falar com o Biel, então Ô, Biel E aí, pai? Agora? Vamos, né? Então vamos? Vamos Cadê o seu? Vamos lá Bora, 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 então Então vai, primeiro desafio do vilão, mano Vilão versus Jetta do Biel Mas vai que eu perco, né? Tô falando Falando que, meu Deus Nunca larguei com o vilão Não vou errar Errar o time do launch control Não erra não, não erra não Assume seu posto lá Que eu já achei o adversário já, mano Já achou quem quer Já, vai lá em cima do murinho Jettinha, Jettinha, Jettinha Rapaziada Primeiro evento Primeiro arrancadão nosso Com o vilão, mano Ah, mano Pra vocês que são inscritos aí, velho Acho que vocês devem estar curtindo muito esse vídeo, mano Primeira vez que a gente vai largar com o vilão Foda-se, mano Vamos que vamos O bichão tá bom já Não tá Tá precisando da largada Tava na hora já da gente vir alinhar com ele, mano Vamos puxar primeiro com o Jettinha Vamos tentar acertar o pé, rapaziada Pra gente não patinar muito, tá ligado? A gente não pode patinar muito Tem que fazer o carro caminhar Então tem que dar uma dosada no pé Precisa acertar o pé Precisa acertar o launch É foda que o launch control é o seguinte, rapaziada Tem que acertar o tempo que você vai tirar o pé do acelerador, tá ligado? Do freio Porque às vezes você tira o pé e dá um legzinho Pum, aí fudeu o rolê já Mas bora, bora Bora que eu confio no vilão Caralho, errei no launch control, mano Errei pesado no launch control Errei pesado no launch control, véi Não pode usar arma não, seu carro ficou patinando Pô, eu tô aqui, tá gravado, véi Será, mano? Eu vi, véi, tá gravado É GTI, véi, não sei E aí, pai Demorei demais pra soltar o launch control, mano Demorou mesmo Você tá com o escape aberto? Tá, mas o problema não é esse O problema é que... Deixa eu ver Ah, nota 5 Demorou pra soltar o launch control? Não, eu soltei Mas ele demorou pra desarmar, entendeu? Ele demorou pra ele arrancar Tem que acertar o tempo Porque você viu Ele só pulou no seu frente Depois você veio buscando Sim, mas é um pulo que ele deu pra muito grande, mano Você perdeu uns dois segundos ali Você pode testar lá embaixo ou não? Porque aqui é subida Mas lá embaixo Depois da segunda perna do ônão A saída é reta Testar uma largada lá Pra ver se vale a pena usar o launch control Não, vale a pena usar Não, mas você consegue Você tem nível de motor de tração Não, não tem nada É só ligado ou desligado É só ligado e vai e tchau É só ligado ou desligado Não tem nível 1 ou 2 Não, não tem Mano, vamos ver se agora a gente consegue acertar Obrigado, viu? Obrigado, obrigado Vamos ver se a gente consegue acertar o pé no launch control Soltar do freio antes Mas sem queimar a largada, tá ligado? Se for pra deixar pra te soltar Não desarma na hora, tá ligado? Tem que achar o meio termo ali Mas vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, moleque Valeu, mano Vamos lá pra segunda puxadinha, mano Ô, vilão, mano Decepciona nós não Só preciso que você me ajude a largar Só Só isso Me ajudar a largar já tá lindo já, meu pai Ai, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos acertar o pé nessa porra Essa largada Um, dois, larga Um, dois, larga O carro patina demais, mano Depois eu busco, tá ligado? Mano, o carro dele tá com muito mais chão que o meu Esquece Meu carro tá com pneu muito ruim Nem soltando antes Seu pneu tá muito melhor que o meu O meu tá patinando demais, velho Tá grudando, velho É zero? É zero Ah Aí não tem jeito Pneu zero, mano Não tem jeito Caralho, é? Não adianta, né, mano? Querer vir pra cá com o pneuzão gasto É só cacete que toma Essa vez que vim aqui Tem que vir com o pneu bom Ou pelo menos passar o de trás pra frente, né, mano? É que eu não ia andar com o bagulho, tá ligado? Eu nem me preocupei Porque eu não ia andar Patina muito, mas patina muito Não é o clima, a temperatura, tio Não, 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 ele falou pra mim Tá com pneu zero Pneu novo? Pneu dele zero É, zero, zero Ó, mano, tô decepcionado com o vilão, velho Vim pra ser feliz Fim mais feliz com meio quilo Que com o vilão Na verdade, você veio pra ficar feliz com o vilão, né? Não, na verdade, eu nem andar Nossa, mano O que tá acontecendo, rapaziada? Primeiro vamos filmar o pneuzinho Pra galera ver Não é desculpa, não, tá ligado? Perdeu, 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 perdeu Ó o pneu O jeito que tá Olha aqui por dentro E ele tá desalinhado Que desde que eu montei a suspensão Eu não alinhei Olha como é que come por fora Por fora tá até que melhor Mas lá dentro, mano, ó Mais uns rolezinhos Tá no arame, tá ligado? Mano, na moral, na moral Não devia, mas eu tô triste, velho Ah, tô triste Porque assim, ninguém gosta de perder, né, velho Eu já não queria Eu já vim nos outros vídeos Falando que eu não queria Colocar o carro por causa disso, tá ligado? Mas, mano Todo mundo tem que saber ganhar E todo mundo tem que saber perder, tá ligado? Então a gente vai lá Falar com o Biel O Biel é meu parceiro Vou lá dar os parabéns pra ele Porque ele largou bem O carro dele tá com o chão, tá ligado? E foda-se Ganhou, ganhou E agora a missão, mano É melhorar o vilão Agora a gente tem uma missão, na verdade, mano A gente nem tinha essa missão antes A gente não tava nem preocupado com isso A gente tava fazendo o vídeo por fazer Agora a missão é meter uns pneuzinhos novos nele Fazer o alinhamento Que dá muita diferença na tração Vocês viram que meu pneu tá comendo totalmente errado, tá ligado? É desleixo meu isso aí, mano É totalmente desleixo meu Acertar a bomba de alta E vir num próximo evento, tá ligado? Porque Ah, mano Eu não gostei não Não gostei não Vamos lá, vamos lá dar parabéns pro Biel, mano Vamos lá dar parabéns pro Biel Que a gente tem que saber ganhar E tem que saber perder também Ó, tô mais feliz hoje com meio quilo do que com o vilão Meio quilo Meio quilo do vilão Nego Parabéns, mano Me dá parabéns pro Cê Porque a gente tem que saber ganhar E tem que saber perder Foi bom demais, bom demais Mas ó O desafio já tá lançado Vou fazer alinhamento do meu carro Vou pôr pneuzinho E a gente tem que puxar de novo Que precisa dar revanche Precisa não Mas parabéns, mano Parabéns Valeu Ah, isso aqui cê não contou no vídeo, né? Não É mágico Lamina aí, lamina aí E se ele não contou no vídeo, ratão? Cê é Miss Leak? Ah Peguei E ainda me falou Falou que tava com o pneu novo Mas era radiado Ó, Biel Agora entreguei Olha aqui Olha aqui Olha o que gruda esse bagulho aí Tô pra caralho Tô pra caralho É o Cicletão Tô pra caralho É o 8.8 agora, amigo Cê virou? Foi esse pneu? Não, que perdemos, perdemos Mas descobrimos, mano Tá de pneuzinho semi-sleak e zero Aí não tem jeito O meu tá gastado tudo errado Desalinhado o carro Aí não tem jeito, não tem jeito Não tem como Não tem Não tem carro que dê chão, tá ligado? Mas é isso aí, mano Tá de boa Próxima nós vai vir armado Próxima nós vai meter um eslicão também Porque senão não tem jeito Pelo menos um pneu novo, né? E fica assim, rapaziada Se você tá chegando aqui agora No meu canal, mano Se você não conhece a saga do GTI Cê vai entender que a gente tá Faz uns vídeos já tentando melhorar A bomba de alta Que meu carro tá com problema, tá ligado? Ele não tá 100% Mas vai melhorar A gente vai voltar aqui de novo Faz parte, faz parte Faz parte Não tem jeito, não tem jeito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau